Por ordem da vila de rei Donatello, eu estou aqui perante o que está acontecendo Ei, você... Eu sou o rei de Scorpion, meu parceiro, eu sou o Scorpion rei, meu parceiro Eu sei, eu sei que você é o Scorpion rei Eu estou aqui perante a vila, olha só o banner Estou aqui para proteger a minha vila Você está invadindo o meu território Saia da frente Quem ousas atrapalhar o profundo jogo do rei Scorpion? Eu estou aqui contando as moléculas de água aqui Uma, três, três, quatro, sete, 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 sete Pera aí, o Scorpion É o Scorpion Scorpion Você é o Scorpion, você é o Scorpion e tudo mais Você parece uma aranha Você é o Scorpion que joga teia de aranha? Deixa eu ver se eu entendi Você é o Scorpion que joga teia de aranha Você é o híbrido Scorpion, Scorpion, meu parceiro Eu sou o Scorpion, é outra raça Eu tenho vários poderes aqui da natureza Dos insetos Fique parado Olha só, olha só Fique parado Olha só, ninguém deixa a rei do Natelo parado Primeiramente, se você ousar Entrar mais uma vez nas nossas terras Eu quero que você tire tudo isso daqui Tudo E reconstrua tudo Olha só Você acabou quebrando aqui o nosso laboratório de pesquisa Que é isso, cara? Ah, eu vou chamar minhas irmãs Irmãs! Irmãos! Venham para cá, para cima Esperem que dê um pouco Você tem certeza que você quer desafiar aqui o reinado do Scorpion? Se você não sair agora Eu vou te bater com o meu escudo E depois vou cortar essas suas patas e colocar na minha Ai Ai, como você é engraçado Você é muito engraçado, você, hein? Você é uma comédia Você é uma comédia Então, se você não vai sair por bem Irá sair por mão Vem! Sai! Vem! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou... Eu estou preso! Eu iria matá-lo! Eu iria matá-lo! Você está... Você não conseguiria! Você não morreu! Pelo poder... Pelo poder do Scorpion Morte! Sai! Certeira! Tome! Scorpion! Tome! Que isso? Veneno da morte Scorpion, pare! Após ser atingido pelo meu veneno Você morrerá, Donatello Em menos de dois minutos Lentamente não! Lentamente não! Lentamente não! Adeus! Poupe na vida! Não tem essa! Veneno! Eu vou morrer! Eu vou ter com o meu coração! Ei, Scorpion! Pare! Maluco! Maluco! Uma coisa fraca! Não podemos! Caramba! O que que aconteceu? Eu já fui enterrado já! Meu Deus! A vila está em colapso! Pera! Se eu for enterrado? Como que eu estou a ver? Eu virei um fantasma! Cara! E o cara que me matou! Aquele escorpião! Scorpila! Scorpi! Aquele cara lá! Ele está ferrado! Ele está ferrado porque eu vou puxar o pé dele agora de todo jeito, galera! Mano! Olha eu ali, gente! Que coisa linda! Meu Deus do céu! Tá bom! Então a minha arma já saiu do corpo aqui já! E parece que eu tenho novas habilidades! O que é isso daqui? Cubo da... Cubo da aniquilação! São poderes de fantasmas! Caraca! Eu consigo... Nossa! Eu tenho poderes de mágicos! Tenho a minha espada de um druida! Tenho também como invocar zumbis! Cara! Eu vou usar tudo isso daqui naquele carinha! Naquele escorpião lá agora! Deixa eu ver onde ele está aqui! Olha! Já ficou... Ele está ali! Eu vou acabar com você, meu parceiro! Mas você está lascado! Eu quero saber por que você fez isso aqui com o lado da minha floresta! A gente tinha uma... Porque eu sou o rei dos escorpiões! Eu odeio escorpiões! Ai! Engraçado que eu odeio árvores também! Eu prefiro os meus insetos! Caramba! Eu odeio árvores também! E escorpião! Lembra de quem sou eu! Eita! Poxa! Mata o escarão! Mata o escarão! Vai! Ai! O maluco na cabeça! Você está ferrado! Opa! O que é isso? Esqu... Esquirep Lion! Lembra quem sou eu! Lembro não! Quem é você? Eu não lembro de conhecer o fantasma, não! É você conhecido aí ou do árvore? Não, eu não conheço também, não! Seguinte! Eu sou o rei dessa vila que você matou! E agora a minha alma está perando por aqui! Em busca... Aquela... Aquela bandeira... Você que é o dono daquela bandeira que eu usei com papel higiênico, né? Toma aí pra você! Pode levar! Pode levar! O que? Como ousa! Como ousa! Pera! Estou louco! Estou louco! Ai! O que é isso? Cubo da aniquilação! Cubo da aniquilação! Saia daqui! A gente está... Tendo uma briga aqui, ô! Ô! Seu fantasma! Minha camarada! Dá licença, senhor fantasma! Você só causa a briga aqui! O que está acontecendo? É... Rei da floresta! Ele causou a destruição aqui do lado da minha floresta! A gente tinha um acordo que falava que esse lado era totalmente meu! Toma aí! Acaba com a laranha! Caramba! Nossa senhora! Boa, 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 boa! Ai, na floresta! Eu não tenho de serviço! Mano, caramba, boa! Abelhas! Está morte mortífera! Caraca! Ele está chamando Abelhas! Está tendo uma briga aqui! E é o seguinte! A árvore! Eu prometo ficar do seu lado! Ele me deve outra vida! E agora eu vou pegar dele! Então tome isso aqui, ó! Tome isso! Ele não gosta disso! O que é isso daqui? Ah... É um repelente! Deixa eu dar uma olhada! Repelente! Ah! Repelente de inseto! Olha aqui, ó! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Repelente de inseto! Caraca! Sai! Eu vou jogar tudo aqui dentro dele aqui, ó! Eu joguei já! Não! Sai fora! Vai! Vai! Aí que tá! Ô, seu queridinho aqui agora! Eu vou acabar com a sua colônia! Eu vou descer aqui embaixo! Não! Você não vai fazer isso! Ai! Você não ousaria fazer isso! Você joga o veneno em mim! Não, veneno! Não, veneno não! Sobe aqui pra cima! Aqui pra cima! Suba aqui pra cima! Calma, calma, calma que eu vou... Eu não... Suba aqui pra cima aqui, ó! Apocalipse de zumbi que aconteça aqui! Meus filhos! Meus filhos! Exatamente! Não! Os seus filhos vão morrer agora! Vai! Acabe com a colônia deles! Só venha as crianças! Não façam isso! Não, agora já era! Matem todas, zumbis! Matem todas! Acabem com todas! Vão! Não! Acabem com todas! Meus filhos! Meu Deus, é isso mesmo! Os meus filhos! Nossa, o veneno delas! O veneno delas tá me pegando! Senhor árvore! Cadê o senhor árvore? Oi! Eu estou aqui em cima, não consigo descer! Meus filhotes! Ô, senhor árvore, era só você ter pulado por ali, ó! Ô, senhor árvore! Meus filhos! Eu não vou deixar isso acontecer com eles! Digamos que eu não vi! Desce por aqui, ó! Pula daqui mesmo aqui, ó! O que que tá acontecendo? Vai, seto! Agora, peça perdão pelo que fez comigo! Peça perdão! Meus filhos! Peça perdão! Meus filhos, parem com isso! Estou jogando aqui agora! Sombras da noite! Ai! Caramba! Os soldados deles são muito bons! Caramba! Defendeu eles! Nossa, eu não acredito! Perfeito, meus filhos! Vem, suma aqui, suma aqui, suma aqui! Ô, reina da floresta! Vem cá! Calma, estou indo! Irei acabar com tudo deles aqui agora! Vai, destrói! Destrói tudo! Vem! Vem! Vai! Eu vou destruir a rainha aqui, ó! Deve ser a namorada dele! Vai! Acaba com tudo! Nossa, ela é muito poderosa! Eu preciso de ajuda aqui! Estou chegando! Boa, droida! Boa! Aqui, ó! Atim! Atim! Estou gripado, perdão! Ô, bioatécto supremo! Vai! Vamos acabar com tudo! Vamos destruir a colônia dele, que nem ele fez com nós! Vai! Atim! Cubo de aniquilação! Estou destruindo tudo! Polícia, minha linda! Não! Eu vou chamar os meus insetos! Estou destruindo tudo! Chama tudo aí, vai! Chama tudo! Vamos destruir tudo aqui agora dele! Vai aprender! Vai não fazer isso com os outros! Minha família não! Agora já era, cara! Minha família não! Agora já era! Você quis fazer isso! Você destruiu toda a vila! É tudo que eu tenho! Você destruiu toda a vila! Você vai aprender da pior forma! Você destruiu toda a vila! Vai! Acabe com tudo! Vai! Ai! É tudo que eu tenho! Minha família não passou isso com eles! Agora já era! Você que fez isso acontecer! Você que fez isso acontecer! Tá vendo? Boa! Oh, meu poder! Boa! Pare! Agora! Agora que já acabamos com todos eles aqui! Invocação de aranhas! Insetos! Tem autos pra cima! Caramba! Prenda ele! Prenda ele! O rei da floresta! Prenda ele! Olha só! Eu tenho um bloco aqui que é indestrutível! Se você quiser, eu posso te oferecer pra você prendê-lo! Cadê? Eu preciso! Eu preciso desse bloco! Jogue! Como vocês fizeram esse bloco? Eu sou o rei da floresta! Ele tá preso aqui! Você já prendeu ele nas suas... Nas suas... Como que pode ser? Raízes! Quem sabe? Eu morri da minha vida! Ai! Boa! Boa! Ele ficou preso! Ele ficou preso ali! Vai! Boa! Não! Pronto! Seu araclídeo! Lembra que você fez com a nossa vila? Você entrou, invadiu a minha vila, destruiu meus villages, acabou com todo mundo e agora isso aconteceu com vocês! Tá vendo como que é ruim? Meu amor de Deus! Eu não me percebi que é horrível mesmo! Ai, meu Deus do céu! Tá vendo? É a minha família, não! Agora você pode... Fique tranquilo, porque o rei floresta, ele tem um encantamento que consegue trazer de volta o seu povo, entendeu? Agora você vai ter que... Ah, sério, então eu vou continuar então, pera aí que você não falou isso. Não tem encantamento nenhum, não! Ah, é? Ah, não tem não? Ah, não! Se você prometer reconstruir tudo na nossa vila e também se mudar para um canto longe da floresta, do rei da floresta e do mais, a gente pode devolver a sua família com encantamento. Mas é que eu e minha família fomos expulsos do nosso lugar lá, eles expulsaram a gente, não tem dinheiro para pagar o lugar não, tá claro! Por que será que eles expulsaram vocês aqui? E vocês querem colonizar tudo? Vocês eram aqui, invadiram, destruíram metade do laboratório da vila! Tá vendo? Esse laboratório aqui ajudava várias famílias que precisavam de ajuda e tudo mais! Olha aqui, tá vendo? Eu não sabia! Eu não sabia, pera aí, eu não sabia então, eu vou ajudar então a reconstruir a vila, eu prometo, tá prometido aqui, ó! Inclusive, eu tenho aqui várias riquezas para ajudar a vila aqui, tome para você, pera aí, leve! É, essas riquezas não são roubadas! Não, essas riquezas aqui foram criadas pela nossa família aqui, a gente é minerador, você não tá vendo que a gente tá aqui embaixo não por isso? Ah, entendi! Cadê o rei da floresta? O rei da floresta está aqui em cima? Eu estou aqui em cima já! Rei da floresta! Se é rápido, hein? Se é rápido, assim! Cadê o rei da floresta? Aí, olha, boa! Rei da floresta, o que você acha? O que a gente pode julgar ele aqui? Você acha que a gente deve dar mais uma chance para ele? O que deve acontecer? Pela minha família, por favor! Que família? É, agora por enquanto... Por enquanto não tem família nenhuma! Mas, se você conversar com o rei da floresta certinho, parar de... Pode matá-la, pode matá-la! Já era, já era, perdeu a família! Perdão, eu tô putando pra cima! Eu vou! Ó, aí que tá! Você vai ter que conversar com o rei da floresta! Se o rei da floresta autorizar! Se ele realmente quiser trazer o do pó dele e tudo mais! Mágico que traz de volta! Ó, tá vendo? Olha só! Pra vocês terem noção, galera! Como realmente o rei da floresta consegue trazer tudo de volta à vida! Ele consegue fazer uma bedrock ficar a vida! Vai, faz aí, ô rei da floresta! Vai! Não tem como! Eu não tenho família de ninguém! A bedrock não tem como! E ouro? Ah, e ouro! O ouro tem! Nossa, tá vendo? Olha aqui, tá vendo? Cê viu aí, ô senhor! Ô rei escorpião! Cê viu? Eu consigo dar vida em várias e várias coisas! Ele consegue dar vidas pra várias coisas, tá vendo? Ó, 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 ó! Tá vendo aqui, ó? Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Olha o que é! O que que você tá fazendo, cara? Que isso? É seus filhos? São seus filhos? Não, eu tô doente, tá vendo? Ah, tchim! Meleca esse aí! Tá bom! Enfim, olha só! Rei! Rei! Escorp... É, Rei Scorpion! Enfim! Scorpion! Scorpion! Tá bom! Olha só! A gente te perdoa aqui e tudo mais! Fale com o rei da floresta, porque ele vai ser o único que vai poder trazer a sua família de volta, então é basicamente isso! Agora eu poderei descansar em paz, conseguir a minha vingança! Então, tchau pra vocês, se decidam aí, porque agora eu vou voltar à minha tumba! Galera, vamos poder descansar em paz, então deixa o like aí embaixo pra mais vídeo de raça, galera! Mano, da hora demais! Eu acho que o Rei Escorpião, ele sentiu como que é na pele, né, galera? Destruiu a vila toda! Então, agora a gente conseguiu trazer de volta, beleza? É nóis, galera! Não esquece de passar no canal do Rei Escorpião e também do Rei da Floresta, que vai estar na descrição! É nóis! Valeu, falou e foi! Ué! Como assim, mago? Faltou um ingrediente? Ah, faltou aquele cogumelo, né? Fica tranquilo, porque eu tenho um contato, eu tenho uma amiga coguvaca aqui, que pode resolver esse problema pra gente, tá? O problema é que eu tô com um pouquinho pódio de teletransportação aqui, tomara que eu consiga ir pelo menos até as ilhas do cogumelo mágico, né? E conseguir pegar pelo menos dois cogumelinhos, um de cada, né? O vermelho e o marrom, beleza? Eu vou fazer essa pela gente, beleza? Ó, galera, hoje eu estou aqui em mais um vídeo de raças e o Donizinho virou a raça dos magos, né? Eu tenho o poder totalmente de magia, entendeu? Eu tenho alguns cajados aqui que eu vou aprender, tá? Ainda conforme o vídeo, mas o que eu mais tô precisando agora, no momento aqui, é um cogumelo, galera! Mas antes de eu continuar, eu quero pedir pra todo mundo aí que gosta do vídeo, deixar o like aí embaixo e não esquecer de se inscrever no canal, que é muito importante, pra não perder nenhum dos vídeos, beleza? Ó, galera, vamos lá, mago, então eu irei deixar você sozinho aqui na nossa torre, beleza? Tá, galera, eu volto com o seu cogumelo, tá? Galera, esse mago aqui, eu tô devendo uma pra ele, ele arranjou essa varinha ultramente poderosa pra mim, então a gente vai ter que testar ela, eu não sei que os poderes que existem dentro dessa varinha, beleza? Ó, ele tá lá em cima, galera, lá no topo da torre, fechou? Então fechou, galera, ó, eu vou até pegar aqui umas florzinhas mágicas e vou usar o meu pozinho, galera. Tomara que eu tenha pó suficiente pra chegar nas ilhas do cogumelo, vai. Ah, 3, 2, 1 e vai, pozinho, pozinho mágico, pozinho mágico! Sai daqui, já falei, não, não, sai, já falei. Eu quero, por favor, eu preciso de sopa, eu preciso de sopa. Eu vou acertar o poder? Já falei, eu não vou te dar sopa. Não, não, eu preciso da sopa que sai da tua teta. Já falei, já falei, não vou te dar. Olha lá, olha lá, olha aqui meus tubarãozinhos, vem cá, vem cá, você veio aqui, ó. Meu povo aqui, os tubarões, eles estão com fome, se eu entrar aqui eles vão me atacar de tanta fome quanto que eles estão, tá vendo? Olha aí. Mas é o problema teu, caça-peixe pra eles. Eu só preciso! Eu falei que não... Caramba, gente, pera, para de briga. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, velho? São duas áreas aqui. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mano, que é isso? Eu tô vendo, tô... Você matou a esposa do Cogu Vaca, tubarão! Agora você vai vir. É... Agora você vai vir. Meu Deus! Eu vou passar um dente em você! Cuidado! Gente, eu vou ter que usar meus poderes. Vai lá! Tropa de zumbis, tropa de zumbis! Vai! Tropa de zumbis, ataquei eles! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Quero sopa, quero sopa! Vem cá você também. Mano, eu também tô aqui no meio do lado. Congela! Congelera, usei o meu livro de congelamento. Congela aí! Nossa senhora! Meu Deus! Congela você aí também, ô peixezinho. Mano, galera, peraí. Me explica, o que que tá acontecendo, velho? Eu fui transportado aqui por causa do meu pozinho mágico e do nada. Vocês tão brigando, velho? Que isso? Deixa eu falar aí, seu tubarãozinho aqui, ó. Ele quer... Ai, caralho! Mano! Você tá louco! Ô tubarão, você tá maluco? Vai, zumbis, peguem ele! Peguem ele, zumbis, matem ele! Vai! Eu vou arrebentar todo mundo! Eu vou usar o meu poder aqui agora! Eu vou arrebentar todo mundo! Que isso? Galera, eu tô usando... Eu tô... Galera, eu tô... Meu Deus! Ó, não, pessoas, não podem ser... Ser feridas mais, entendeu? Eu vou bater! Ó! Vigarado! Mano, eu sei que você... Eita! Puxa ele também, vem cá! Ai, ai! Ó, eu sei que vocês têm aqui tudo mais o assunto pessoal de vocês, entendeu? Então, ó, eu só tô de passada aqui, eu preciso... Na verdade, eu até peguei já, né, ó, um cogumelo aqui de cada, beleza? Ô, cogumelo aqui, eu vou pegar, beleza? Ah, não, peraí, peraí! Você quer pegar uma coisa aqui da minha ilha sem fazer nada pra gente? Tá, ignorante, por isso que eu quero pegar ele na pancadaria, ele não quer me dar sopa da teta dele. Olha o tamanho da teta dele! Não, vou dar, ó, 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 pera, 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 para de brigar! Ó, eu como o mago das terras amaldiçoadas aqui, eu quero saber... Mano, o que que tá acontecendo? Eu posso ajudar vocês aí? O que que tá acontecendo? Fala pra mim, vai! Tá, eu vou explicar, ó, tá vendo aquilo ali pra cima ali, ó? Olha pra cima! Olha lá! Meu Deus, o que que é isso? É um navio pirata! Aquilo ali é um navio pirata voador da morte de expressões supremas. E aí, ele tá me caçando com a minha raça aqui e tudo mais, né? Que ele gosta de comer tubarão, não sei porquê, esse negócio aí... Corrigindo, é uma raça suprema dele. Ah, cara tua! Aí, simplesmente, ele fica me caçando e a gente não consegue comida. E esse bicho esquisito que é essa vaca esquisita aí não quer me dar sopa da tetona dela, é isso. Cara... É uma vaca voadora! Que era... Tá, tá, ele não tinha me mostrado isso ainda não, aí eu não consigo fazer nada sobre isso. Mano, vai, sai daí, ele joga água nele, vai, boa! Caramba! Mano, galera, ó, estamos aqui, já descobrimos duas novas raças, uma dela é a coguvaca e temos aqui um tubarão gigante. Caraca! Ó, puxou aí também! Puxou aí também! É pra cá, Rafa, é pra cá! Ele é gordinho, ele é gordinho, não, não, não. Mano, ó, vamos fazer o seguinte, eu ainda tenho aqui muitas coisas que eu não vi, galera. Sopa! É, não, não é sopa. Eu faço uma troca. Na verdade... Aqui, ó, vente do tubarão por sopa, e aí, é? É feitiço, você quer ver? É feitiço? Mas ele não tem sopa. Vai, mata a fome! Que isso? Meu Deus! Eu criei um buraco negro! Eu criei um buraco negro que queria zumbi! Sai! Mano, nem eu sei, galera, que poder que é esse que eu tô vendo! Mano, eu vou testar meus poderes, qual que vai ser o próximo poder? Tá, já sabemos que eu tenho aqui como invocar um apocalipse de zumbi. Meu Deus, que coisa louca! Fecha isso daí! Eu não consigo fechar, não! Tá bom, já tá bom, viu? Fecha aí! Eu não consigo fechar, não, galera! Vamos molhar ele, vamos molhar ele, vou jogar nele lá, ó! Aí, fechou, fechou! Mano, na verdade é uma boa! Carne podre pro tubarão lá ou tubarãozinho? É aí, ó! Não gosto de carne podre, não! Ah, então fica sem comer. Não vai ter sopa. Vamos ver, ó, aqui, ó, meu próximo feitiço! Você tá usando em mim? Por um acaso, eu usino em você sim! O que que você vai fazer, ô vacão? O que que você vai fazer, ô vacão? Vem cá, rapidinho, vem aqui! Ai, ai, sai fora, sai fora, sai fora, vaca! Vem aqui, rapidinho! Eu vou usar meu outro poder, vamos ver, meu outro poder é... Que poder que é esse que eu não vi? Abriu os braços. Meu Deus! Briga comigo aí, briga comigo aí, vacaora! Briga comigo aí, vacaora! Pera aí, pera aí que eu vou resolver isso daqui, relaxa! Vai, atirem nele, atirem nele, vai, vai! Vou resolver isso daqui, rapidinho, vou resolver, relaxa! O que que é o próximo? Vamos ver, galera, o próximo... Ai, eu acho que eu já sei isso aí, que é secreto! Vai, 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 ó! Briga com eles aí, vamos ver, vacão! Briga com eles aí! Toma! Caramba, mano! Eu tenho os poderes muito humanos, estranho! Ô, tubarão, o que você tá fazendo aí, tubarão? Tô dando uma aquecida aqui, rapaz! Pode ficar tranquilo aqui, só pra correr atrás dele aqui mesmo! Calma aí, calma aí, calma aí, aquecendo! Tô tranquilo agora, tô tranquilo agora! Ó, pega aqui no arco! Vamos fazer o seguinte, ó! Pelo que eu entendi, você tá brigando por comida, e parece que o Cogu Vaca... Você tá meio estranho... Ó, pera aí, deixa eu ver se eu entendi direito! Ó lá, já vai brigar de novo, pelo amor de Deus! Toma! Eu vou matar ele! Garçom! Calma! Ó, pelo que eu entendi, o tubarão, ele quer sopa e tudo mais, ele quer comida, na verdade, pra alimentar os tubarão, e daquele jeito, né? Porém, parece que o Cogu Vaca, ele tá bravo, porque tem aquele bicho ali em cima, e ele tá caçando vocês dois! Ele tá atormentando, as minhas vaquinhas aqui, ó! As Cogu Vaca! Mano, por que vocês não se juntaram pra acabar com ele, véi? É, eu não pensei isso, né? É, é... É mais fácil ele me dar sopa do que eu bater naquele cara lá, né? Eu acho mais fácil... Eu não consigo subir lá, né? Não sei se você viu, se eu sou o tubarão, né? Mano, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu sou um mago! Eu posso resolver os poderes de vocês com apenas um pozinho mágico, entendeu? Se a gente não tá aqui bem pertinho, eu consigo tentar transportar a gente pra... É... Tá, eu consigo fazer isso aqui, ó! Vai pra lá também! É, é, é... Será que eu consigo subir com sua bolha? Ó, Cogu Vaca! Dá poder pra gente também! Mano, como que uma vaca consegue voar aí? Quer que eu consigo trazer o meu poder pra vocês pra cá? Tem poder! Ele consegue? Peraí, vamos usar o pozinho mágico, ó! Vou usar o pozinho mágico pra subir aí... Peraí, 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 peraí! Deixa eu te falar uma coisa, você não tem o cumbuca aí não, só pra... Eu não tenho o cumbuca, não, eu não tenho o cumbuca! Eu vou até... Eu tô escutando, viu? Ai, meu Deus do céu! Deixa eu pegar os cogumelos aqui que tá faltando, vai, vai, vai! É só falta um vermelhinho! Vem cá, ó, tubarão, vem cá que eu vou usar o pozinho e vou puxar a gente até lá! Vai, ó! Vem cá! Cadê, cadê? Vai! Aí, boa, peguei! Fechou, ó! Pozinho tá aqui, galera! Vamos lá, 3, 2, 1 e vai! Joga pozinho mágico! Foi! Meu Deus! Caraca! O que que tá acontecendo? Tubarão, ó! Pirata! Meu Deus, são piratas! São piratas! Calma, galera! Eu não gosto de pirata! Eu não gosto de pirata! Cuidado! Bola de fogo! Eles caçam o tubarão! Eles caçam o tubarão! Eles caçam o tubarão! Cuidado com a bola de fogo, gente! Vai, vai! Olha só! Eu vou invocar meus zumbis aqui! Ai, meus zumbis... Eles atacam... Eles têm arma! Vai! Eles têm arma! Zumbis! Ataquem eles! Meu Deus do céu! Tô pegando fogo! Não sei da onde! Tá um capitão! É um capitão pirata! É aquele ali que tá... Pega ele! Pega ele! Ali, galera! Pega ele! Eu vou jogar bola de fogo! Zumbi, tubarão! Bola de fogo! Nossa, ele tá jogando... Ele tá atirando todo mundo! Vai! Legião de esqueletos! Vai, legião de esqueletos! Briguei com todo mundo! Vai, vai, vai! Mata o capitão, galera! Calma aí, calma aí que eu vou fazer o seguinte, ó! Eu tenho o poder aqui de controlar a mente de uns piratas! Eu vou controlar a mente daquele ali, ó! Ok, galera! Eu entrei nele! Mano, que isso! Eu já sei o que eu posso fazer! Eu vou entrar na mente do capitão e vou fazer... Aqui, ó! O capitão é esse daqui, ó! Eu vou fazer ele! Pera, 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 minotório! Eu vou entrar na mente dele e vou fazer ele se jogar pra fora! Aí, regenerei! Caramba! Ó, eu tenho que usar os meus poderes de longe! Galera! Vocês estão com ele aí? Tá com ele aí? Ele voltou? Tá tudo certo aqui! Só falta ele! Pera! Ó, ó! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou usar a possessão nele! Calma aí, calma aí, ó! Cadê ele? Aqui, ó! Tô vendo ele voando ali, galera! Calma, calma! Espera, espera! Na hora que estourar a bolha, eu vou usar! Possessão! Não! Eu tô tentando usar! Pera, pera, pera! Cadê ele? Possessão! Não vai! Nele não vai a possessão! Não acredito! Ele é um nível muito forte! Ele é forte! Pega o passarinho dele! Pega o passarinho dele! Pega o passarinho dele! Perique dele! Vai lá! Calma aí, calma! Deixa eu ver se dá pra possuir o passarinho dele! Vai! Quem vai te jogar o poder em você, rapaz? Que isso? O passarinho dele joga... Que isso? Mano! Vamos pegar ele! Que roubado, galera! Ó, eu vou jogar esses poderes nele aqui, ó! Aí, ó! Peguei ele, pai! Vai, 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 vai! Não deixa ele cair, não! Boa! Joguei a F6 aí, Vídeo! Joguei com ele, rapaz! Ele vai cair! Ele vai cair! Vamos lá! Vamos junto! Vamos junto! Vamos junto! Ele caiu! Vamos junto! Vamos junto! Eu vou tentar pular ali naquela aguinha! Vai! Poder mágico! Poder mágico! Boa! Não morri! Não tomei dano! Tô subindo! Tô subindo! Vai! Vou acabar com ele! Tô vendo ele ali! Vai, galera! Pega ele! Cadê ele? É... Ó o passarinho dele! Eu vi o passarinho dele voando ali! O passarinho dele é mó forte! Ele é mó forte! O passarinho dele não morre também não! Cadê ele? Oi! Tem capa! Ele tá lá em cima! Ah não! Ele tá lá em cima não! Ué! Cadê ele? Nós perdemos ele de vista, véi! Aqui embaixo! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá invisível! O passarinho deu invisibilidade nele! Não! O passarinho deu! Cara, ele é muito forte! Galera! Saí de perto porque eu inverei invocar as minhas coisas amaldiçoadas e tudo mais! Eu vou invocar tudo, galera! Legião de esqueleto! Eu vou invocar também legião apocalipse! Apocalipse! Aí eu prendi ele! Prendi ele! Prendi ele! Prendi ele! Criou o apocalipse, galera! Vamos, 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 vamos! Vai! Cadê ele? Toma! Cadê ele? Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Ah, ele tá aqui! Ele tá invisível! Mano, tá impossível de ver ele invisível, galera! Vai! Cria mais zumbis! Vou criar o máximo de zumbis possível aqui! É que eu vou pegar ele aqui! Eu vou agarrar ele aqui agora! Ah, ele tá aqui! Ele tá aqui, galera! Ele tá aqui, ó! Na minha frente! Ele tá invisível pra mim, mano! Aí, apareceu! Vai! Oh, só pegar o capitão! Ele que é o problema! Ele que é o problema! Cadê ele? Vai, zumbis! Criam! Aqui embaixo! Aqui embaixo comigo! 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 Tô vendo? Tô vendo? Aqui, aqui, ó! Tô roubando a vida dele! Tô roubando a vida dele! Eita! A vida dele curou pra caramba, galera! Mano, tem muitos zumbis aqui! É o meu! É o meu! Desculpa! Eles estão atrapalhando! Aqui, aqui comigo! Aqui comigo! Cadê ele? Achei, achei! Vou jogar uma bola de dragão! Bum! Joguei! Peraí, deixa eu jogar ele aqui primeiro! Cadê ele? Mais uma bola de dragão! Aqui, ele tá ali! Boa! Segura ele! Tem que segurar ele! Cara, vai ser impossível! Ah, ele tá na minha bola de dragão! Meu Deus! Os bichos estão me atacando! Mano, deixa eles aí! Eles talvez ajudam, galera! Mano, ele não... Aqui na água! Na água? Na onde? Comigo, comigo, comigo! Aí, eu joguei aí! Aí, tô vendo, tô vendo! Achei ele aqui! Aí, vou! Pega, pega aqui! Com a espada na mão! Boa, boa! Ele tá aqui, galera! Com a espada na mão! Vai, vai, vai! Dá dano nele! Segura aí, segura aí! Segura aí! Segura! Melhor ainda! Só matar, galera! Segura aí! Só matar! Vai, vai! Bate nele aqui! Tubarãozão! Sei que tem mais força maior! Mais bruto! Tô dentro do barão! Vai! Eu tô usando meus poderes aqui de marinha! Não, em mim! Que também dão dano pra caramba! Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó! Segura ainda! Pode vir! Pode vir! Só matar! Eu tô vendo, tô vendo! Vai bater mais um, mais um pouco! A vida dele tá acabando! Vai! Corra, rapaz! Mata, mata! Vai acabar minha energia! Acabou! Vai, vai, vai! Vai matar! Vai! Mais um hit! Mais um hit aqui! Mais um matei! Uuuuh! Mano! Que show! E ele dropou a daguinha dele de ninja que dá tipo 200 de... Eu acho que rouba coração isso daqui! Mano! Que bala! Mas tava assim que ele tava regenerando! Aham! Ou vai aqui! É isso então! Fala o seguinte, mano! Leva lá até lá em cima, porque eu quero... Mano, eu tô doido pra ver aquele tipo... Mano, barcão que voa, véi! Ó o vaquinha subindo! Ó o vaquinha subindo! Vem cá, vou jogar o pózinho! Vem cá, o tubarão, ó! Pózinho, 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 vai, vai, vai! Boa, 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 boa! Sobe, sobe! Vai acabar o pó, vai acabar o pó! Sobe! Boa! Foi! Caraca, que louco, véi! Galera, estamos aqui... Olha, tá vendo, ó? Problema de vocês ouvindo! Tá vendo? Já era! Pode ser nosso navio pirata agora, hein! É, agora pode ser nosso aí, que dá pra... Nossa, que louco, mano! Caramba, galera! Ai, é gigante, véi! Caramba, cadê o covés aqui do negócio da Badarosa que é louca? Eu acho que é aqui, ó! Deixa eu ver, vai, quebra aí! Vamos ver! Opa, olha que louco! Abre aí, vou, 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 deixa eu entrar! Mano, que... Que é isso? Cuidado! Entra aqui rápido, entra aqui rápido, porque... Tem mais capangas do que isso, isso é diferente! Tem mais capangas... Vai! Relaxa, deixa comigo! Caramba, que da hora, galera! Você queimei aqui o lugar... É, é, olha, é uma cama de um, sei lá, de um cara que é... Esse aqui é o quarto do capitão! É, pode ser também, tá? Eu não sei, mas esse cara aqui é... Opa, boa, boa, boa! Acaba com ele! Segurei ele aqui, rapaz, só bateu! Só bateu! Caraca, esse aqui é tão forte que... Acaba com ele aqui, tô dando uma olhada aqui no barco, véi! Eu sou mago, né, galera? Eu sou mago... Cara, que da hora! Olha, o que que era... Onde que era? O lugar do capitão que ele saiu, na verdade, era aqui, né, ó! Era bem aqui, deixa eu ver... Ah, é aqui mesmo! Onde você controla o barco, galera, aqui, ó! Caramba, que louco! Diamante! Nossa, várias coisas que eu achei aqui, galera! Que louco! Logo aqui na frente, logo onde ele saiu! Caramba, que da hora, mano! Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, mago! Cadê, cadê? Deixa eu ver! Vem aqui, vem aqui! Eu vou descer, era lá naquele lugar onde a gente não estava? Desci! Dá licença aí, por favor, rapidinho! O que que foi? Tá com uma cumbuca? Você não tenta! Ó! Eu já peguei, eu já peguei! Mano! O que que você fez? Eu vou deixar... Nada, nada, nada! Eu vou... Eita, pô! Meu Deus! Meu Deus! Que isso? A gente pegou pra bater numa nuvem! Meu Deus, cada vez vai tirando mais ainda, véi! Mano, do céu! Olha, tem outro parado ali! Deixa eu possuir isso aqui, ó! Possuição! Possuir! Olha aqui, galera! Eu tô nele! Eu tô possuindo ele, véi! Que louco! Caramba, mano! Ó! Mas é isso! Eu vou deixar isso aqui agora! Ó! É... Resolvam-se vocês aí e tudo mais, entendeu? Nossa! Ah, mano! O touro quebrou tudo! Eu vou deixar isso se resolvendo, galera! Eu vou sair de fininha aqui! Vou meter o pé! Deixa isso se resolvendo lá! Porque, ó! O vídeo vai terminar por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Conseguimos um novo barco pra gente aqui! Enquanto eles estão se resolvendo lá! O tubarão conseguiu o que ele queria, que era a sopinha! Então, é isso, galera! Tô com meus dois cogumelos! Vou voltar pro meu chefe lá, pro mago! E é isso, gente! Mano, espero que vocês tenham adorado! É nóis! Valeu! Falou! E o canal dos participantes voltará na descrição! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!